Eita, tá voltando? Como é que cês tão? Tô! Tô! Eu sou o Pepe Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Galera, o que a gente vai fazer hoje? Mais uma da série, Quem Perder Raspa a Cabeça com a Tosqueadeira. Para participar desse vídeo maravilhoso, teremos hoje... Pião a pilha. Eu não quero arrapar minha cabeça não, menino. Primeira vez, você tem que perder. E pião tutão. Não quero não, você está doido. Tute, o que você arrumou no zóio aí, moço? A beia dando seu murro? Não, o cisco, você me deu um burro, mate. É o cisco no meu olho aqui. Deixa eu ver, tira, para agossar. Meu Deus do céu, olha só como é que o zóio do Tute está... Está arrebentado mesmo, hein, Tute? Doente, tá? Daqui a pouco o Oliveira vai vir para casa mais cedo, pode ser? Tute cortou também ali esses dias, Lai? Cortou? Tute, é verdade, esse rapaz vai ficar mais fácil. Vai ficar mais... Olha só o pelo dele. Vai ficar bacana. Presta bastante atenção. Como que vai ser esse desafio, galera? Temos aqui a nossa poutra pampa de preta, mozgoto. Ela está terminando de trocar o pelo. A gente vai aproveitar para tosar ela. Só que o que vai acontecer, galera? Cada participante vai ter que escrever dois P's, PP, no pelo da poutra. O participante que demorar mais tempo perde. O que demorar menos tempo ganha. Entendeu, peão? Abelha. Já catela para o cabrista aí, meu irmão. Já traz ela que não vai pôr ela no tronco. Entendeu, Tute? Quem você acha que vai perder hoje? A abelha, né? Eu não sei, não. Não sei se vai dar bem prazer. Não vai eu contra ele, não tem problema, não. Ah, tá. Eu posso ficar só de... Você já cortou o pelo, né? Não dá pra mim fazer. Vai ser eu contra ele, beleza? Perdeu, calma. Aí que perdeu. Rafa a minha cabeça de novo. Tute, você está machucado, você está debilitado, mas você vai mandar um salve para um fã aí, que a galera está gostando demais do salve que você manda. Diego. Diego? Vou mandar um salve para ele aí. Aí, Abelha, você também vai mandar um salve para a galera aí. Para quem vai mandar um salve. Um salve? Deixa eu ver aqui, tem muito fã. Você é um fã. Desumilde, hein? Eu também, Abelha. Eu vou falar um negócio aqui. Hoje eu estava olhando lá e falei, não tem como mandar salve para essa... É muita gente. Mas o que eu puder fazer aí, não se faz, mas é muita gente. Você está mandando para o Diego. Diego. Diego, beleza. E você, Abelha? Mandar para Ícaro. O Ícaro estuda comigo. Ele é de boa. Ícaro. Então, ó, eu também estou mandando um salve para o Diego. Salve para o seu irmão. Salve também para o Ícaro. Estão mandando um salve também aqui para o Arthur, que também é fã nosso. Estamos juntos. Vai pedindo salve aí nos comentários, que de vez em quando a gente vai mandando para vocês, tá bom? Muita gente, mas quem sabe você vai ser contemplado. Só comentar. Quem deixar de receber um salve é quem comenta, né? Então, beleza. Caramba. Galera, nosso potente está bem tratado, hein, Tuti? Quem está tratando dela? É eu, né? Hein? Não, espera aí, senhor Luiz. É você que está tratando? Solta a cabecinha. Ela está gorda mesmo, Tuti. Quanto que de ração você está dando esse trem? Ela está comendo o caso de pau, tá? Nossa senhora. Pião, abelha, já cata lá para nós aquela tosqueadeira. Vai começar o desafio. Vamos lá. Quem fizer em menos tempo, dois pesos, vai ganhar. É eu contra pião, abelha. Eu estou lascado. Porque Tutão está passando meio mal do zóio. Vai só participar da revenda. Entendeu? Dizeram que eu não estou, não. Eu vou te falar um zóio. Mas vamos ver como é que se corta mesmo, estranho? Ligo. Chega, minha vida. Ai, ai. Eu quero... Agora está ligado. Foda. 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 Deu para ver que corta bastante, né? Deixa eu fazer um teste drive. Você quer fazer um teste drive? Na sua vez você faz. Ah, lá. Tutão. Entendeu o desafio? Dois P's. Pode ser? Pode. Tempo para PP Figueiredo em... Espera aí. Espera aí, rapaz. Não dê um recado para o galera, não. Enquanto a gente se prepara para esse desafio maravilhoso, se você é da sua casa, já arrebenta o botão de se inscrever, deixa o seu like e ativa o sininho, que aqui tem dois vídeos por dia. Um às onze e quinze. E outras cinco e quarenta e cinco. Da nossa estrapalhada na roça. Tempo para PP? Pode ir? Tempo. Espera aí, espera aí, ó. Tem que começar... Tem que começar... Desligado. Com a máquina desligada. Pode ser? Pode. Vambora. Tempo para PP em três, dois, um, vai. Nego três... Entra aí. E isso? Entra aí! Olha. Vamos contar que esse P não dá nem para ver direito. Não, dá, ué. Dá para ver direito. Dá a distância, ó. P. P. É, dá para ver. Nossa senhora. O que? Ele está em cima dela. Segura. O tempo dele. Quanto tempo que ele fez? Foi rápido, não? Foi 41 segundos e 59, né? Isso aí. Quase 42, hein? Um milhão para 42. Teve bom, não é? Foi um tempo bom. Eu achei. Eu estou lascado. Não mais, ué. Se tivesse tudo, eu poderia até me salvar. Seguinte, eu vou aproveitar que ela já está desse lado aqui. Se eu terminar para entosquear, para ver como é que ficou. Olha que bonitinho que ficam as manchas dela, Tudy. Na hora que caiu o pêlo. Ela é a mozigota. Bora terminar de rapar? Bora. Como é que ela vai ficar? Vai cair o pelinho. O que você achou, Tudy? Bonito demais. Diferente das iguais? Diferente. Ela é top. Agora é só a vez, irmão. Tem que fazer em menos de 41 segundos, tá ligado? Mas galera, o tanto de pêlo que saiu. E olha a diferença desse lado. Parece até que ela é castanha para esse. Aô, pô, da mozigota. Ela é bonitinha. Bonita é ela, você é doido. Oi. Não, Abri. Coro vivão, tá? Eu acho bonita demais essas manchinhas aqui, Zé. Vou calar de índio. Bora? Bora. Dois peças. Máquina desligada, irmão. Não, não, não. Tá ligado? Foi lá. Tempo para piar uma abelha em três, dois, um. Foi. Olha. Vamos para o malhão. Nossa senhora. Cadê o peixe, irmão? Cadê o peixe, irmão? Vamos ver a abelha. Vamos ver a abelha. Nossa senhora. Cadê o peixe, abelha? Aí, ó. É o peixe. É o peixe. Ferreira, você faz outro agora. Irmão, não vai dar tamanho se você faz outro peixe. Não vai. Vai juntar o outro. Meu Deus do céu, abelha se fazia carga. Tá caro de tudo. Abelha. Olha, olha. Para, olha. Olha o peixe aqui, ó. Valeu. Viu da máquina? Foi dois peixes. Vamos perguntar o jurado aqui primeiro se esses peixes valeu, né, Tuch? Dá uma olhadinha aqui, vê se valeu. Dois peixes. Foi dois peixes aqui, dá para você ver aqui, ó. Dois peixes aqui, ó. Ó, ó, dois peixes, ó. Dá para você ver, ó. Dá para você ver o que é dois peixes. O que você acha, Tuchão? O peixe meio horroroso, meio esquisito. Ai, mas é um pe, não é um pe? Não fala que precisa ser um pe bonito. Fala que precisa ser um pe. É. Beleza. Um peixe. Vamos aceitar? Vamos. Mas só do tempo dele aí. Cambaleão. Um minuto e quatorze segundos e quarenta e uma vez. Não, não, amor. Deixa eu ver. Eu não roubei nada, não. Eu vou me enalvo. Ó. Não, foi tão rápido. Não, não, pô. Carrolo, hein? Ah, hoje a gente vai fazer um disfarçadinho aqui. Irmão. Ó, Tuch, você não quer brincar, não? Aham. Você não quer rapar, não? Tuch, vai rapar o cabelo seu? Pelo seu? Não, você... Não, você... Não, você... Não, você... Não, você... Quem vai? Pião, a pilha. É, um minuto não. Você está aprendendo aí. Mostrada de sal com leite de égua. Pião, seguinte. Você vai tentar... Eu vou tentar terminar de tosquear a purdinha aqui. Uhum. E depois a gente vai tosquear você. Tá bom? Vai. Vamos ver como é que ela vai... Não faz isso não, velho. Posso filmar, irmão? Perdeu pra ir. Ô, velho, eu tenho que ir para a escola amanhã, velho. Não, faz um... Não, se vira. Segura aí. Vamos lá. Você que quis fazer o desafio, você que propôs esse desafio, pô. Não, ô, pera. Não, mas pera. Nossa. Como é isso? Cala, cala. Segura aqui. Segura aqui. Vai. Segura aqui, rapim. Segura aqui, rapim. Ah, sacou. Feta as unhas. A beira, volta o 15. Não, a beira. Vai, beira. Amorosa aí. Ah, não, mano. Deixa eu te falar. Não, não. A boca, a cabeça. Beleza, você não vai ganhar o cavalo mais. Não, não. Espera aí, espera aí. Espera aí. Você não vai ganhar o cavalo mais. Espera aí. Vamos misturar a leite. Dá dinheiro com sal, com ração, com bosta, com carrafalho, o que você quiser. Não, mano. Vamos ficar com a abelha. Tem escola amanhã. Olha, Zé, o combinado foi esse, não foi? Não, não. Não, beleza. Então, esquece o cavalo. Não, não. Espera aí, espera aí. Isso aí é o desafio. O problema de abelha é isso. Não, mãe. Fica demais, velho. Fica não, mas ficou bonito de qualquer jeito. Vai para a escola, mãe. Como é que faz? O que tem, Zé? Tem café, não. A abelha, você é lindo. Lindo? Você é bonitão, olha só. É a pendeira. Todo mundo sabe disso. As meninas piram. Parece que você, né? É lógico. Vamos embora, irmão. Vem. Vem. Ó, vinhos. Ó, vinhos. Seguinte, já fala para a galera aqui, ó. Galera, quando a gente bater 500... Não, pô, você soltou sozinha. O que é isso? Pô, quando a gente bater 500 mil inscritos, galera. O que vai acontecer, Abelha? Eu vou ganhar um cavalinho, né, velho? É, isso aí. Já ganhei, eu quero saber quando. Já manda um sal para a galera, então. Não, se inscreva muito que eu estou curioso demais para saber. Eu estou doido. Nem você sabe ainda, né? Sei, não. Eu queria saber também para a galera saber as opções. Abrir ali e ganhar os cavalos. Vai estar aqui no card, ó. Manda clicar. Clica. Clica aí, ó. Clica no card que você vê as opções e já se inscreve. Muito. 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 Demais. Muito mesmo. Muito. Para arrebentar. Para arrebentar o botão. Do like, descrição. De tudo. E chegar nos 500 mil. Isso mesmo. É nóis? É nóis. Então bora cortar o pelo. Ô, mas eu queria saber como é que está o outro. É só eu, menino. Mano, é só o toquinho. Mas está vindo o tronco, mano. Mano, se ela pulou por cima ou por baixo. O que é isso? Olha o tanto de pelo que soltou ali, velho. Isso que é isso. Me ajuda a pegá-la aqui agora, velho. É, vamos pegar a potrinha para usar o vídeo. Não, finalizar não. Vamos pegar a potrinha. Mas ela ficou bonita demais, tá? Oi, que trem. Tem preço, A B. Quer comprar? Isso que é. Quer comprar? Isso que é isso. Já ganhei um já. Tal da amozigota. Amozigota. Conhece com ela, B. Amozigota. 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 Vamos botar o marchão cadim? Você está enrolando, Zé. Nada, não. Você está enrolando, Zé. Só para ver a marchão da cadim, Zé. Não, não. Amarra a porda ali. Não, vou amarrar a porda. Deixa ela quietinha. Deixa eu amarrar que você não vai conseguir amarrar, não. Ah, eu sou cara bonito igual eu aqui. Não precisa rapar a cabeça, não, mãe. Não, B. Não precisa rapar a cabeça. Eu vou deixar de danseza. Ah, eu sou cara bonito igual eu aqui. Mano, foi você que quis fazer. Se você for fazendo a brincadeira, você queria ir com o rapaz. Igual eu já comi sal várias vezes e levei boçada na cara. E eu? E eu? Não, o problema de abelha é isso. Aqui, vamos pegar um salzinho aqui, ó. Não. Isso mesmo, hein? Não. O sal não. Aí, olha o salzinho aí, ó. O sal aqui é da Zé. Aí, ó. Joga na boca. Não, deixa aí para ela. Um capim picado todo. Um capim picado, então. Bora lá. Senta naquele trem e bora fazer o negócio. Anda. Comer pelo, comer pelo. Comer pelo? É, ó. Aê, bocado de pelo. Descredo. Aê, Pepe. Nossa, ela está aprendendo a soltar, Zé. Ô. Já estava botando. Ah, não caiu de bola, né? Não, não caiu demais, não muito. Não caiu de bola, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Que sim, ó. Bora no estampo aí, ó. Não, senta aí. Não, o boné tu tampou. Senta, Zé. Aí, o boné tu tampou. O que você vai... O boné tu tampou, que você vai rapar. Não, cara. Não. Ô, devagar aí. Ô, devagar. Esse freio. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Não mudou nada. Tá bom. Ai. Tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Para de descer. Não, ó aqui. Ó aqui. Não, tá bom. Você não erra, moço. Não, o seu não. Não, tá bom. Não, tá bom. Vem cá, moço. Tá bom, mano. Senta aí. Tá bom. Tá bom. Fique quieto. Ai, ai. Pera aí, pésinho. Não, não. Aqui não. Aqui não. Não. Pésinho, mano. Não. O pézinho. Aqui, meu filho. Você já passou muito tarde. Não, Robinho. O combinado era o pézinho também. Que pézinho, moço. Você tem que ver. Não, pézinho não. Pézinho, mano. Pézinho não, velho. Pézinho não. Ai, ai. Agora o outro pézinho. Não. Pézinho não. Top. Vou mostrar pra galera. Ficou lindo, mano. Você quer deixar eu terminar, não? É. Olha lá, Zé. Nossa. Ficou cabuloso de top. Aí, bonitão. Só pra você ficar feliz, vou te contar uma coisa agora. Bora andar cavalo? Bora. Seguinte, galera. Bora dar uma voltinha a cavalo aqui agora. Vou tirar a besta enjaulada da baia. E o abelho aproveitar pra fazer um passinho em guerreiro. Pode ser, abelho? Então, filé. Bora pra cima. A besta enjaulada. Já tá naquele pique, naquele naipe. Eu já vou cair pra cima, irmão. Filmar o cara pra cima. Eu vou chegar perto da irmã dele já, ó. Ele já fragou o movimento. Olha lá. Isso aí que tá mandando a costeira. Chegar aqui perto da guerreira, pra uma abelha já arrumando ela. Vamos fazer aquele passo pra... Muscular, dar uma relaxada. Tá precisando de muito de fazer. Eu já ouvi um bocadinho da marcha da besta enjaulada. Tem um bocadinho de marcha, não tem, abelho? Só um copo, hein? Ó, Zé, o tamanho da barriga dessa égua. Brincadeira mesmo. Ela tá comendo mesmo. Tá. Tem que ganhar a carninha agora, né, abelho? Aí, vamos. Seguinte, galera. Meta de 500 mil inscritos. Pior abelha vai ganhar um novo cavalo. Já deixei sugestões de qual cavalo que ele deve ganhar. E já se inscreve, né, Fih? Pra gente chegar logo na meta. Bora fazer uma andadinha aqui agora. Nesse vídeo, nós tosqueamos a nossa outra pompa de preto mozigoto. Realmente ficou linda. Olha como é que foi, pretinha, velho. Não ficou, abelha? As manchinhas são lindas, né? Nossa, você tá louco. Tem as manchinhas de cima ali também. Tem mancha desse lado. Tem mancha do outro. Deixa eu ver se eu acho. As manchinhas da mula de calar, ó. Olha só que trem. Chique. Quem tem é ela. Panterinha vai ficar aqui no passo sozinha. Ela tá louca da cabeça. É bom que já vai entendendo um pouquinho como é que é o processo de desmame. E devagarzinho vai chegando. Fazer um passo com o nosso garanhão. Aquela fortalecida na musculatura. Fiozinho de tarde do jeito que a gente gosta. Estou aqui montando a cavalo na estrada. Com o meu parceiro, o pião abelha. Dando vida nova pra nossa égua guerreira. Deixando o nosso garanhão e o embaixador no jeito. Fortalecendo ele fisicamente para ele estar pronto para os desafios que vem por aí. Quem sabe pista. Quem sabe reprodução. Vamos ver. E é o seguinte, além dessa meta de a gente chegar aos 500 mil inscritos e dar presente para o pião abelha. E tem muita coisa para acontecer ainda que eu tenho que contar para vocês. Tem história do embaixador para contar. Tem as músicas novas para lançar. Bastante coisa para vir por aí. Agora a gente vai dar um pulo lá na rua. Comer um churrasquinho maroto a cavalo. Naquele pique, naquele naipe. E não abelha. Vamos ver a guerreira abelha na marcha. Toca só o marchinho. Levantou o rapaz. Dá uma rebolada. Mas não achei ela ruim não, velho. De tudo. Está achando boa mesmo? Boa mesmo. Se ela tiver apoiadinha certinho na boca. Nossa senhora. Você não tinha nem para andar, não vai? Eu, velho. Gorda. Eu já senti uma diferença. De quando a gente... Primeira vez que a gente pegou para andar nela. E até agora. Na boca. Já sentiu mesmo? Sentiu. Já está acostumando mais com a bocadura, né? Já. Melhor já. Sim. Não está ruim, mas... Não está com aquele trem não. Da primeira vez, né? É a primeira vez. Eu estava brigando igual a dois ali agora. É, mas é assim mesmo. E aí o embaixador, como é que era? Você lembra quando começou a dar uma... Devagarzinho, vai chegando, hein? Esse canal é assim do nada. O vídeo muda. O vídeo parece que deu um glitch. Fez uma loucura. Chegou aqui um cara muito especial. Que estava... Você apareceu nos vídeos há muito tempo. Estamos aqui com o... Eu! É só botar dando umas cachorras. Olha uma panosa, e aí? Solava ou não? Vamos ou não? Ô, mano, você trouxe uma galera aqui para gravar um vídeo com nós? Trouxe uns caras para sofrer. Porque quando eu cheguei aqui, não sabia nada. Até hoje não sei muita coisa. Mas sofri. Eu trouxe, mas eu quero que você faça esse penar. É, capinar roça. Capinar, plantar capim, fazer lida. Em cima de qualquer cavalo. Fazer... É jogador. É jogador? Só posso falar isso aí. É jogador? Jogador. Joga bola mesmo? Joga bola. Tem dinheiro? É. Compra coisas? Compra coisas. Vou vender um cavalo pra mim, então. Seguinte, galera. Aproveita aí e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like, ativa o seu like. Segunda a sexta temos dois vídeos por dia. Um às 11h15, outro às 5h45. Sábado e domingo, um vídeo no sábado e um no domingo. Achou? Até a próxima. E vejo vocês no próximo vídeo pra descobrir quem são os novos peões que estão na roça, tá bom? Rebeba a bunda. E vejo vocês no próximo vídeo.